Oi gente, tudo bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindos. O meu nome é Clarissa Bits e aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte, tecnologia e vida criativa. Gente, algumas semanas, há mais ou menos, sei lá, um mês, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como copiar fotos sem traçar por cima. E aí nos comentários muita gente tava pedindo pra eu fazer uma parte 2, pra eu criar uma parte 2 desse vídeo explicando como colorir. Então é esse o objetivo desse vídeo, tá? Eu vou tá pegando aquele desenho que eu fiz e agora eu vou tá colorindo. O equipamento que eu uso vai tá aqui na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui nos comentários que eu leio todo mundo. E antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se você não curtiu esse vídeo, pode fazer todas essas coisas, tá? Deixa aqui, vai aqui embaixo, tá bom? Vamos lá! O que eu vou fazer agora é... não tem como, obviamente, eu começar a pintar por cima, porque eu não vou enxergar o que eu tô fazendo. Então eu vou trazer a camada aí por cima e eu vou colocar ela no modo de multiplicação. O que que vai acontecer? No modo de multiplicação, o branco fica transparente e eu consigo ver tudo que tá por baixo. Principalmente se eu deixar aqui numa opacidade, sei lá, em 23%, vocês tão vendo aqui, né? O desenho tá aqui por cima, tô desenhando aqui por baixo, olha só, eu consigo ver exatamente o que tá acontecendo. Apesar de que, né, como eu mostrei pra vocês, o desenho tem um fundo em branco. Então, modo de multiplicação aí salva vidas, tá? Eu não vou me preocupar tanto em copiar as cores da foto, tá? Porque eu gosto de usar uma paleta de cores diferente. Então, vamos pegar aqui umas corezinhas bacanas, tá? Eu vou colocar aqui umas cores só pra me dar um pouquinho de noção do que que eu quero fazer. E eu gosto de fazer isso porque muitas vezes eu não sei qual vai ser a combinação de cor que eu vou usar. Então, eu gosto de colocar aqui, só em uma mesma camada mesmo, só pra eu identificar o que eu quero. Essa daqui é a paleta de cores que eu uso para todos os meus desenhos. Se você for lá no meu Instagram, você vai perceber que eu uso essa paleta bastante. E vamos ver o que eu quero fazer aqui. Tô gostando muito de usar esse roxo, mas eu acho que eu tô usando ele demais. Gente, eu sempre evito usar amarelo e verde porque parece muito bandeira no Brasil, né? Mas eu acho que ele dá até legalzinho. O negócio é porque eu não tenho nenhum casaco, nenhum suéter que é esse verde bandeira. Então, eu acho meio estranho eu colocar isso em um desenho, porque não é a minha cara. Eu acho que eu gostei dessa combinação. E talvez eu vou deixar a minha pele em um tomzinho um pouquinho mais saturado. Aí eu diminuo, deixo aqui no lado pra pintar. Eu já falei pra vocês, mas eu uso o pincel de caneta de estúdio. Eu trago o meu streamline um pouquinho mais pra cima. Aí eu vou diminuir aqui a opacidade bastante. Deixar a minha caneta um pouquinho menor. Eu vou começar aqui a pintar toda a área do meu rosto. Ou da minha pele. Eu vou fazer isso com todos os elementos, trazendo cada um em uma camada diferente. Então aqui eu já coloquei todas as cores. Deixa eu mostrar pra vocês cada camada, tá? Então a gente tem aqui por cima de tudo a camada do meu esboço. Aí eu fiz a minha pupila. Eu fiz toda a minha pele. E aí eu coloquei também dentro da pele os meus dentes. E aqui a parte do fundo da minha boca. Por cima disso eu coloquei maquiagem. Então eu tenho os meus lábios, tenho bochecha. Aí eu coloco um pouquinho com aerógrafo suave aqui nas pontas dos dedos, tá? Eu gosto de colocar esse rosinha. Aí eu tenho aqui só um pedacinho da minha blusa. Eu coloquei a parte da minha bota. A minha bota, então... Como se as camadas aqui da minha bota poderia até agrupá-las aqui. E não tem diferença. E essas aqui também eu vou agrupar. Não tem diferença do rosa e o verde estarem juntos. Então por cima da pele e da maquiagem eu vou ter a minha bota. Que eu tenho aqui a parte de dentro. A minha sola. Aqui. E aí eu amo a laranja. Eu tenho a minha calça. E aí eu tenho o rosa da minha blusa. E o meu suéter verde. E finalmente cabelo e sobrancelha. Com suéter na verdade eu vou até colocar um pouquinho. Como se fosse uns fiapinhos. Eu gosto de colocar isso pra mostrar a textura do suéter. Então o desenho por enquanto está assim. E aí qual que vai ser o segredo agora depois de pintar? E assim, o bom é porque como eu fiz o meu esboço super detalhado. Fica muito mais fácil na hora de pintar, sabe? É só eu realmente seguir o meu esboço e pintar dentro das linhas. Então isso deixa a vida muito mais fácil. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar uma camada por cima de tudo. E agora vai ser a camada dos meus contornos. Que vai ser o contorno colorido. Pra fazer o contorno colorido eu estarei usando o meu pincel de tinta seca. E aí basta eu selecionar... Na verdade eu tenho que selecionar a cor original. Porque como tem uma camada aqui no modo de multiplicação. Isso vai alterar um pouquinho a cor do verde. Então eu tenho que pegar aqui fora do desenho. Eu vou estar sempre olhando como se tivesse uma linha na diagonal. E eu vou pegar um tom mais escuro e mais saturado pra fazer o contorno. Então eu vou estar fazendo aqui contornos apenas por dentro. Pra onde eu preciso realmente ter uma linha delineando as minhas formas. Então eu não vou fazer o contorno em todas... Em todo o meu desenho. É realmente só onde precisa. Então eu vou fazer o contorno em todas as minhas formas. E por último eu vou estar fazendo aí as linhas do meu cabelo. Só que pra fazer as linhas do cabelo... E agora eu já consigo... Esconder a camada do meu desenho. Então tá ficando assim. Já tá bem limpinho. Assim, vocês já conseguem ver exatamente como é que vai ficar o desenho. E aí para o cabelo eu gosto de fazer as linhas dentro do cabelo mesmo, tá? Então vamos pegar aqui. Eu só preciso da... Da referência mesmo. E fazer cabelo, gente... Eu tenho até um vídeo explicando como fazer. Porque eu faço de uma forma mais simplificada. Tem artistas que passam aí horas desenhando cabelo. É porque eu realmente... Vocês já me conhecem. Sou uma pessoa impaciente. Mas se você quiser, você pode passar aí mais tempo olhando as mechas principais do cabelo. E desenhar o cabelo como se fossem várias formas geométricas. Vários retângulos ou formas ovais e coisa assim. Pensando o cabelo mais como uma... Uma forma mistrata. E para fazer as mechas do cabelo eu também gosto de mudar a espessura da minha linha. Então eu vou ter linhas mais grossas e linhas mais finas. E eu também mudo um pouquinho a cor, sabe? Para ter um pouquinho de diferença. Porque nem todas as mechas do seu cabelo são da mesma cor. Né? Nosso cabelo muda de tons. Nem sei mais o que eu estou falando aqui. E se você quiser também, você pode fazer aí alguns detalhes na sobrancelha. De vez em quando eu faço isso. De fazer alguns risquinhos assim. Eu vou aqui na camada da minha maquiagem. E vou... Mentira. Eu vou colocar aqui na camada das minhas mesmo. Um tom um pouquinho mais escuro para fazer as... Os meus cílios. E aí para cílio eu vou fazer só uma linhazinha mesmo. Não vou fazer olho de gatinha, até porque eu não uso isso. Isso aqui é para ser eu. Então de novo. O pincel que eu estou usando aqui é apenas o pincel de tinta seca. Na minha opinião, o melhor pincel. De fábrica aqui do Procreate. E gente, o desenho assim... Em questão de cor é isso. O que eu vou fazer agora é só voltar aqui na camada da minha blusa, na verdade. E colocar nesse mesmo tom de verde que eu fiz o contorno. Um pouquinho desses... Do pelinho do casaco. Mas assim, obviamente se você quiser, você pode pegar, trazer a foto. Se você quiser copiar a cor de foto, eu sugiro que você realmente tenta pegar a foto, trazer para o aplicativo. Usar o conta-gotas para você pegar a cor ideal. Mas foto muitas vezes vai ficar um pouquinho mais morta as cores do que você gostaria de um desenho. Então eu sempre sugiro você trazer as cores para uma versão um pouquinho mais saturada, tá? Então traz para este lado aqui do quadrado. Então mais saturada, mais claro. Então mais saturado, mais escuro. Para ficar uma coisa mais viva. Principalmente cor de pele. Se você estiver pegando cor de pele de uma foto, vai ficar... Vai ficar feio, tá? Ok, muito bom, muito bom. Acho que assim, de linha, de desenho... Tá pronto. Isso aqui é um desenho lindo. Não tem muito segredo. Agora eu vou colocar luz e sombra. Como eu sempre falo, vou fazer minha sombra aqui no modo de multiplicação. Eu vou usar, eu acho que um tomzinho aqui... Não, vou estar usando um tomzinho meio roxo. Super clarinho. É, então vou estar usando um roxinho aqui para as minhas sombras. E aí depois eu vou fazer a luz no modo de sobrepor. Uma camada no modo de sobrepor. Com um tomzinho assim. Então aqui, vou colocar minhas luzes. E aqui eu vou colocar sombra. Tá? Então eu vou mexer com isso um pouquinho. E depois eu volto para mostrar para vocês a versão, o resultado final. Gente, eu acabei encontrando a foto aqui no meu celular. E aí foi super útil. Porque eu consegui realmente olhar de onde estava vindo a luz e sombra. E eu acho que isso também é super importante quando você está estudando foto, tá? Porque se eu tivesse feito da minha cabeça, eu não teria colocado uma luz vindo aqui meio que de baixo. E aqui do lado. Porque eu estava na frente de, né? Tipo, tem duas janelas aqui nesse cômodo. Então, deixa eu diminuir aqui a opacidade para vocês conseguirem ver de uma forma melhor, eu acho. Se você dá uma olhada, eu consegui realmente trazer essa luz e essa sombra. Então, de novo, eu estou aqui com duas camadas. Uma para sombra e uma para luz. Para a sombra, eu estava usando principalmente a caneta de tinta seca. Para a luz, eu estava usando principalmente a caneta de aerógrafo suave. Para fazer tudo isso. E aí, a única dica que eu dou para vocês, já aqui para finalizar este pintando aqui deste desenho. É para você não usar muito luz. Para você não fazer a luz, assim, ó. Tipo, o tempo todo, sabe? Com traços firmes. Porque aí parece que as texturas são de plástico. Então, é muito melhor você fazer uma luz mais suave. Então, eu deixo meio que sugerido aqui. Aqui no canto também eu só sugiro com aerógrafo suave. Eu deixo mais à vista os brilhos no cabelo. E aí, por último, eu vou só pegar aqui na camada do meu contorno. Vou pegar uma cor branca mesmo. E vou fazer alguns brilhos no meu olho. Só porque eu gosto desse efeito aí de cartão, tá? Mas aí, isso daqui é totalmente opcional. E aí, este desenho está prontinho. Já colorei tudo. Eu não fiz nenhum fundo. Se você quiser, você pode fazer. E agora, é só eu assinar o meu nome. E este desenho está prontíssimo. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Aprendido alguma coisa. E curtido este vídeo. Eu vejo vocês semana que vem. E até mais. Tchau. Tchau.